Este é o smartphone Galaxy A05, novo smartphone da Samsung, um dos mais baratos da marca. Este modelo tem 5G? Eu vou falar mais detalhes neste vídeo. Ele conta com Bluetooth 5.3, a tela deste smartphone é grande, mas ele não conta com 5G. Ele tem a conexão 4G e não tem a opção de 5G. Essa opção que tem em outros smartphones da marca, mas não tem neste modelo.